Olá galera eu sou Cris bem-vindo a mais um vídeo de Dragon Ball Legend e já que a onda é rosa já que a moda é rosa mano todo mundo aí vestido de rosa indo pro cinema de rosa então aproveitei aí o momento para trazer cara o rosa que eu mais gosto tá aí os brabo velho tá aí é na tela a equipe aí que eu tô brincando aí tô jogando tô achando massa demais só Goku Black mano só só Goku Black eu tenho tem um Goku ali normal ali só para dar um banfinzinho aí né de desencar aí e mano Goku Black Rose é isso caralho cara velho todo mundo de rosa e não assistiu o filme da Barbie mano cara tá comédia isso viu eu eu não falei para vocês eu tenho falado que a frequência dos vídeos ia diminuir por conta de que eu tô em outro trampo né velho tô trabalhando no Uber aí na Uberzada e cara que eu tô carregando de camarada vestido de rosa e rosa e não assistir filme da Barbie velho é muita gente velho é filha filho Deus pai de menina todo mundo e não assistir vestido de rosa mano caralho não nunca imaginei que um filme da Barbie fosse fazer esse tipo de ter essa repercussão tá ligado esse movimento que tá tendo velho da galera realmente tá abraçando tá aí me assistindo é tá tá interessante e aproveitando bora lá o pvp uma equipezinha que eu falei que eu eu ia trazer que eu tô gostando de jogar tá muito da hora mano Goku Black aí Rose aí o Ultra o LF e esse outro aí que é de evento então tá muito massa mano cara já aproveita e esmaga o like aí se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e bora lá bater na cara do Vedito não peguei esse danado ainda mano mas quem sabe eu ainda consiga pegar né tô falando os cristais tô com a mano vamos ver se eu ainda consigo pegar esse esse brabo aí então sem enrolação bora partir o pvp mano bora vou levar só os rosê velho só os rosê só champanhe rosê ai velho tô muito doido olha meu cabelo velho cabelo chega tá igual do do super saiyajin mano meu Deus velho meu Deus velho ó olha meu Deus velho cansadão velho vermelho velho o vento fica batendo no olho e bora lá bora lá começou e o ô x não porra aí já já coexistou por É doido, né? Caralho, velho Ô, tá lagado, mano Aí Não, tá lagadaço Ô, bicho, não dá não, velho Não sei o que é isso, não, velho Aí Lagado, filho Lagado, lagado Caralho, velho Mano Não, velho Pelo amor de Deus Olha isso Olha isso, mano Olha isso, velho Ah, mano Aí é fácil os caras ganhar, velho Os caras ficam lagando de propósito, velho Os caras lagam de propósito, velho Os caras lagam de propósito, filho Certeza, certeza, certeza Bora Esse aí já era Ó, vai deixar ele Vai pro saco também Não tem, não tem tipo Vai, vai voar todo mundo Vamos virar ainda Aí, ó Vamos virar ainda Esse aqui eu vou ganhar Isso, maria, velho Ganhei Nem foda, hein Olha aí, mano Toma Morreu Esse aí já foi também Ah, vê se ele já tá Rising Hushin Fade o Rising Ele só tem ele, né Vai matar, não Matou Que da peste Pega, filho Pega agora Que eu quero ver Tu não tem esquiva Ah, que bicho resistente, né, velho Esse Android 17, mano Toma Será que leva ou não leva? Eu acho que leva, hein Ah, não levou, mano Mano Mano, é um leg desgramado, velho Que isso, mano Isso aqui é proposital, velho Não tem lógica, não, pô Na minha parte, não é O que eu tô em cima do O modo tá do lado aqui, velho Miserável É rosa que vocês querem É rosa, é rosa Então toma Só rose, só rose Pô, não quer rosa Não quer vestir de rosa Então toma Bora, rapaziada Tem Vegeta Isso aí Vegeta, bro, caralho Vamos meter tapa na sua cara Caralho, bicho Eu tô dando nem esquiva, filho Já foi? Meu Deus, velho Que isso, mano Daíra Então toma, segura Tem jeito não de ganhar essa, não, pô Só um milagre de Deus Vacilei Sai, cão Meu Deus Vou morrer Não posso morrer Eu morri, né, velho Pô, velho Tá lagando, mano Eu não sei Que acha isso, não, velho Na moral Tá lagando, pô Vocês podem ver Que o bicho Solta os Blast Aí os Blast Passa por mim E aí eu vou tomar O dano depois, mano Bora pra próxima Vai pra próxima Caralho A gente tem Godita Vegito Goku Ultra Extinct Vambora Vamos ver O que a gente consegue fazer Toma 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 já Na boca Peguei Toma 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 Peguei, peguei, peguei Vou matar Será que mato, velho? Toma Toma, no peito É rosa Botar o amarelinho, né, velho? Não, ele é pra morrer não Ih, nem esse morreu Esse eu ganho, esse eu ganho Nossa, mano, eu tô ruim, velho Meu amigo do céu Morreu De novo, mano Ô, Goku Coisa de chame do caralho, velho A gente mata não, pô Ih, jogou o Vegito mesmo? Será que ele pensa que o Vegito vai tancar? Não tem canão, filho Tá maluco? Ai, velho Nossa, ele vacinou, hein, velho O bicho vem secão pra cima, velho O bicho vem seco Caralho Caralho, três milhão Oxi Morre não, inseto Caralho O bicho vem secão, mano Acho que o bicho tava desesperado pra ganhar Ou não Vou ganhar a qualquer custo Não é assim não, rapaz Pronto, achamos uma equipe aqui Os dois coos de cachorro O Godita E o Goku Revive Caramba, velho Esses Porra, não peguei os bichos, velho Não tem nenhum switch, velho Não peguei Minha conta amaldiçoada Não tem nenhum switch Não tem, mano Não tem eles Não tem o Gama Não tem nenhum switch, velho Não tem Minha conta tá Marcada Bora Se você Sua conta também é amaldiçoada Não tem switch nenhum Deixa nos comentários Então toma Então toma Faca na caveira Toma 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 Olha Desviou Do meu golpe Safado, velho Vai trocar? Caralho O bicho trocou Não, velho Meu amigo O bicho é corajoso Mas esse aí também Eu fui agressiver Toma Tudo rosa, meu Toma aí Rosa Vixe Maria Vixe, ela pegou Ela pegou Caralho Vai matar Vai matar Vai matar Fiz tudo certo, velho Fiz tudo certo, velho Fiz tudo certo, velho Vixe, pegou ainda? Meu Deus, não acredito não, velho Tô no desespero, tô no desespero Ah não, mano Já era, já era, filho Desiste da vida Desiste Desiste, pô de cachorro Vamos aí, ó Vamos ganhar, mano É doido, né? É louco, filho É rosa, os rosê Brabo, moleque Top demais, pô, gostoso Na moral, tô gostando dessa equipezinha aqui, velho Tipo assim Não é as melhores das melhores, tá ligado? Não é a equipe mais foda Mas é divertido, é legal, mano Tá ligado? É uma parada diferente É só vedito, velho Na verdade, eu não tô trazendo vedito Porque eu não tenho Se eu tivesse, eu trazia pra falar real, velho Mas é isso aí, rapaziada Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido aí Pra quem Não tem muita opção É uma equipezinha Barata aí, né, velho É o Goku É... Goku aí O LF, né? O Goku lá do evento Que é o amarelinho aqui, ó Do evento Cadê aqui? Deixa eu puxar aqui, ó É esse amarelinho aqui do evento O... O Ultra E o LF, cara São os três Goku aí E o meu nem Zenkai despertado tem ainda Mas enfim Um dia nós chega lá Um dia nós chega lá E o... O brabo O brabo É ele O brabo Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido Esmaga E o gostei Se inscreve no canal Se você não é inscrito E... Até a próxima É nóis E o que é 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 o